Fala galera, cinéticos na área. Dessa vez pra falar sobre o novo trailer de Duna, a profecia. Seriezinha que vai estrear no Max em 17 de novembro. Tá chegando, tá chegando. Está o trailerzinho que vocês vão encontrar na descrição e comentar com a gente. Se você chegou no canal pela primeira vez, já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia. Beleza? E agora a gente vai fazer a experiência que a gente está fazendo no canal, de assistir o vídeo em tempo real aqui com vocês e comentando o que a gente viu, o que a gente achou. E vocês comentem, deixem seus comentários aí também depois. Beleza? Bora chegar? Vamos nós. A gente viu o original. Olha, os efeitos estão bacanas. Tá lindo, hein? As bruxas aí. Ó. As Ben & Jerry's. É. Acho que são mil anos antes da... Sim, da Trades, né? Ó, Mark Strong. Mark Strong é foda. Agora, de qual família que ele é? Então, rapaz, isso aqui tá... É, né? Ó, tá muito Game of Thrones aqui, já. Ó, vem as mulheres aí. As intrigas, ó. Ó, que bonito. Essa coisa de ser série, né? Aham. Vou manter no nível, cara. Tem que manter, né, porra? Ó, o Ragnar. Trevis Fimmel. Ele é com o bom, né? Ó, o Verme aqui. Hum. É, eu acho que essa... Ele tá boa. Essa que tá encabeçando aí é uma Rarconi, né? Sim. Ó. Ó, por que que ele é o único? Pode dizer a verdade. Eita. Esse aqui é a cabeça errada, hein? É. Recebeu um grande poder. Ó. Aqui tem a voz também. Sim. O True Believer. Não é? Ih, rapaz, o bicho vai pegar um... Ó, o Verme. Ó, o Verme. Ó. Uma chuceninha de porrada que é bacana. É, Tibio. É, tem. É Game of Thrones, né? É. É, tem. É, né, porra? Ó, essa aí. A voz, ó. Essa voz total. Ó. Ó, caralho. Já era mesmo. É, rapaz. Tô pro saco. Ó, Trades. Ah, Trades. Qual a Trades que eles tão falando aí, né? É, que Trades. Aquela máquina que bate na areia pro pé, né? Ah, não é ameaça pra ninguém, não. Pô, não, não é não, tio. Ó, ó. Meteu um fagno no gogó ali. Vai mandar não me pega, né? Não é nada, não. É, rapaz. Dona é profecia. 17 de novembro. Bom, a produção tá digna do cinema. Sim. Denis Villeneuve tá envolvido na produção. Isso é bacana, né? É verdade. Né, então você sabe que vai manter aquela, vamos chamar de coerência, qualidade que a gente tem no cinema. Sim, a qualidade tá boa. Assim como o Pinguim também, com o Matt Reeves, que tá vindo aí, ó. Tá maneiro. Quem não tá acompanhando, acompanha que vamos terminar, a gente vai fazer vídeo aqui no canal. Completão. Ô, Duna, eu conheço muito pouco, eu não li, a gente tem aqui uma live com um amigo nosso que é expert em Duna, deu uma aula e assim, ele viu o trailer e falou, olha, tem coisa boa aí, hein? Ô, isso é bom. Então, se um cara aqui conhece, diz que tem conteúdo bom ali, a gente vai aguardar e conferir. Por sinal, ela ia se chamar Duna Irmandade. Ia ser outro nome, né? Mudaram, né? Pra profecia. Enfim, o elenco tá bacana, só que tem o Mark Strong ali, já... Tá bom, né? Charles Fima também. Charles Fima, porra, do cacete. Eu tô achando que ele vai fazer uma trades ali, não ficou claro pra mim no trailer. Mas enfim, a gente vai descobrir quando estrear em novembro. E aquele negócio, no Max é pingado, né? É, semaninha. Então, quando terminar a temporada, a gente volta aqui e comenta com vocês. É, tá bom. Como eu disse, o trailer tá na descrição do vídeo. Se você não acompanhou com a gente aqui, confere lá e comenta. É isso aí, galerinha. Então, tá aí, né? Primeiro trailer, né, Chará? Isso. De Duna à Profecia. Beleza? Mais um react aqui do Cinefos. Enfim, agradecendo a vocês. Sempre. Que nos assistem. Até o final. Vocês estão gostando de tudo isso que a gente falou. Gostou do vídeozinho do Cinefos e querem compartilhar nas suas redes sociais? Ó, compartilha uma tarde. É isso aí, Chará. Isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Fala, galera, Cinefos na área. Dessa vez, pra falar sobre o novo trailer de... De? De? De, de, de. Um, dois, três, de. Corta pra mim. A magia da edição. A magia da edição é a... É a delícia, porra. Eu ia falar, dá o play lá, pra gente continuar. Ô, Jesus, vamos lá. Três, dois, um. Bora. Tchau. Tchau.